Ouvindo agora, deputado, aqui em Porto Velho, mas no interior de Vilhena até Médici, o único laboratório é em Médici, então todos que moram em Espigão, Pimenta, Cacual, Primavera, São Felipe, Alto Alegre do Paracis, todos nós do recanto do estado, temos que vir em Médici, porque é o único laboratório que faz este exame. Eu sou a favor, obviamente, que um drogado dirigindo, ainda mais carreta, a gente sabe, a gente assiste reportagens e vê, porque a gente atravessa essa BR duas vezes na semana e vê as barbaridades que acontecem muitas vezes por causa de sono, com tantas coisas. Eu não sou contra o exame. Obviamente que um caminhoneiro que ganha R$ 1.500 por mês, é meio difícil ele pagar R$ 400. Se fosse só isso, como a V. Exª falou, mas fica em torno das idas e vindas, mais de R$ 1.000. Não é bastante isso, ele tem que parar uma semana. Se ele for lá do fim, por exemplo, lá de Chupinguá, ele tem que vir em Médici, é praticamente um dia para vir, um dia para voltar. Muitas dificuldades. Exigir sim, mas o DETRAN nosso tem que dar no mínimo condições. E como o senhor disse, em outros estados, até o senhor governador, né? Entrou à justiça, já deu liminar. E eu acho que tem que dar condições para se exigir. Se fazer lei é o que eu falo sempre aqui. Se cria a lei, depois não pode nem ter como cumprir essa lei. E esse é um dos entraves. Isso está bem difícil. A coisa já está tão difícil. Mas eu fico pensando, deputado, que só está difícil para quem trabalha, para quem quer cumprir a lei. Portanto, eu somo aqui com o discurso de V. Exª. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL